Muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala, vamos dar início ao nono coloque o Pesquisa Qualitativa em Universidade Humana, que tem como subtítulo Corpo, Antigracia e Pós-Colonialismo. Eu chamo-me Carlos Molasco, sou investigador do SES, sempre estudos da Universidade de Coimbra, e provavelmente troquei e-mails com muitos de vocês nos últimos dias, e portanto já nos conheceremos. Este colóquio resulta de um trabalho colaborativo de três entidades, da Associação de Pesquisa Qualitativa em Universidade Humana, que tem sido a entidade que ao longo destas nove edições tem sido, tem estado sempre presente e portanto tem sido a principal diretora deste colóquio. E este trabalho colaborativo na organização deste evento ocorreu em parceria com o 620, o Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, e o 6, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É para nós um prazer e uma honra receber-vos nesta nossa cidade onde cotidianamente trabalhamos. É uma cidade universitária, porque tem uma universidade desde 1290, portanto é uma das mais antigas da Europa. É uma cidade que é património da Unesco, a cidade e a universidade, e tem muitos cantos e cantos e rumas, onde vocês nos próximos dias também se podem perder. E já que são de notificidade, fazer este exercício incrível, subirem da baixa à alta e tentarem bater o vosso tránsito ao pessoal. Eu vou ser o mestre de cerimónias deste evento, que vai até a abertura deste nosso colóquio. Vai ter na mesa os presidentes e diretores e coordenadores de cada uma destas nossas organizações que estão a organizar este evento. Reitero o prazer de vos ter. De momento, eu passarei a palavra à professora Denise Aparecida Correia, na qualidade de presidente da Associação de Pesquisa Política de Vembre de Sociedade do Mundo. Obrigada, Carlos. Bom dia. Bom dia. Saudamos a todas, todos e todes, representantes das instituições parceiras, bem como os participantes do novo colóquio de pesquisa qualitativa em publicidade humana. O colóquio de pesquisa qualitativa em publicidade humana é um evento científico internacional organizado desde o ano de 2003 pela Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Publicidade Humana, a SPQMH, e sempre contando com preciosas colaborações de diferentes instituições, parcerias internacionais. Na primeira edição, realizada na cidade de São Carlos, São Paulo, Brasil, nós tivemos o privilégio da presença e da conferência do professor Dr. Manuel Sérgio, que é o patrono da Ciência e da Autocicidade Humana. Desde o início, a SPQMH teve a intencionalidade de realizar o evento de modo itinerante, ou seja, a cada edição, uma cidade diferente, sediada por uma das instituições colaboradoras. Então, assim, por exemplo, em 2015, nós realizamos em Valdívia, no Chile. Em 2017, em Aracaju, Sergipe, no Nordeste Brasileiro. E em 2019, realizamos em Maputo, a capital de Moçambique, África. Então, nesta oportunidade, lá em Maputo, nós começamos a idealizar, junto com o professor Dr. Carlos Molasco, que na ocasião participava como conferencista no evento, a realização desta parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o SES, e que, posteriormente, se fortaleceu, essa ideia se fortaleceu com o convite ao Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, o SES-20, na pessoa do professor Dr. Francisco Pinheiro, que está aqui com a gente também. Muito bem. Bem, decorrente da grave situação que passamos mundialmente, da situação pandêmica, nós decidimos realizar o evento presencial agora, em 2023, com segurança. Então, o colóquio, falar um pouquinho do evento, ele tem como foco a socialização e a divulgação de resultados de estudos e pesquisas realizadas por acadêmicas, acadêmicos, de graduação, pós-graduação e profissionais de diferentes áreas, que orientam suas produções desde uma abordagem metodológica qualitativa, com temas pertinentes à ciência da matricidade humana, conceituada por Mauro Sérgio, com base especialmente nas obras de Maurício e Neoponti. E, no contexto latino-americano, é importante destacar também os nossos inspiradores e inspiradoras, que vêm nos aluncando aqui na SPFMH. São Paulo Freire, professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Carlos Rodrigues Dandão e Henrique Dúlcio. Estes dois, infelizmente, realizaram a passagem este ano e nos deixaram imenso legado, que estimula e nos mantém e mantém vivas as nossas produções a partir das suas obras. Este evento, agora em 2023, se torna ainda mais especial, porque nós celebramos 20 anos da Fundação da Sociedade de Pesquisa Qualitativa da Universidade Humana, da SPFMH, e também a promulgação da Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de ensino no Brasil, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Tal legislação, fruto do movimento negro, foi atualizada posteriormente, no ano de 2008, com a Lei 11.645, que incorporou a obrigatoriedade da história e cultura dos povos indígenas. Então, não por acaso, o tema deste evento, o tema central, corpo antirracismo e pós-colonialismo, intencionando denunciar, dialogar e anunciar também resistências, lutas e avanços relacionados à motricidade e ao desporto desde uma perspectiva crítica, refletindo sobre o corpo racializado no contexto de pós-colonialidade. Assim, a par das resistências e das lutas, mas também com alegria e entusiasmo, desejamos que este evento seja um tempo e espaço para o desfrute de diálogos, das experiências interculturais, de compartilhamento também de saberes, epistemologias e, claro, amizades. Então, sejam muito bem-vindes e aproveitem muito o evento. Obrigada. Muito bom dia. O meu nome é João Marcelo Freixeira, sou vice-primador científico do Centro de Estudos Intensivos e Pinares da Universidade de Fulina, e a Universidade de Fulina, que é um prazer para o nosso centro, para vocês virem, poder associar-se a esta iniciativa. A Sociedade de Pesquisa Qualitativa e Universidade Humana, a quem cumprimento, a professora da doutora Diniz Aparecida Correia, do Direito da Sociedade, e também associar-nos ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, também a sua diretora, o doutor Tiago Santos Pereira, e também agradecer-nos ao doutor Carlos Molasco, pelo convite que fez ao doutor Francisco Conheiro, na pessoa do 620, como representante do 620, a nós podemos participar neste colóquio. Queria começar por agradecer a ideia desta palavra ao doutor Francisco Conheiro, porque foi a sua participação com o doutor do 620 para este evento. Dizer-vos que, dizendo muito breve, para o 620, que somos um centro que estamos agora a celebrar 25 anos de história, é um centro de estudos interdisciplinares, inclusive de todo o conhecimento, focando-se sobretudo nas ciências sociais e humanas, mas também abrindo e expandindo-se, transformando-se ao mundo dos anos, para incluir a investigação em artes, em práticas artísticas, e também nas interciências exatas, ou ciências naturais, e o próprio seu biólogo. Dizer que o 620, como parceiro deste colóquio, é um parceiro natural, porque nós temos três grandes conceitos-chave que unem a nossa investigação, o conceito de humano social e de artefacto, e a forma como estes três conceitos interagem no espaço e no tempo. Portanto, eu tive a oportunidade de ver o programa do colóquio, e perceber, de facto, o humano social e o artefacto, são predominantes, neste caso, como forma metafórica, na nutricidade humana. E dizer-vos que vou ter a oportunidade, depois de moderar uma das sessões na quarta-feira de manhã, portanto, vamos falar mais um bocadinho, mas que é para mim um prazer também, a nível pessoal, o tipo de pessoal, estar aqui neste colóquio, porque fui, embora a minha nutricidade humana, a minha vida de cair ao longo dos anos, eu fui jogador de futebol durante 15 anos, a um nível comum calculado há muito elevado, e tive a oportunidade de ver que algumas das palestras e algumas das sessões e algumas das discussões que vão atrás destas questões do enquadramento social, e questões étnico-raciais no desporto, que, sobretudo, no desporto da moda, estão muito presentes, porque também se torna um reflexo do que são as sociedades no qual emergem, e, portanto, nós sabemos que o desporto nos pode trazer o melhor e o pior, muitas vezes, que a sociedade tem. Portanto, não só a nível institucional, por parte do 6.20, que é um parceiro natural, e agradeço mais uma vez à sociedade por este convite, por esta possibilidade de participação, de recorri e aização, mas também do pessoal muito especial. Muito obrigado. Deixo-me só fazer uma breve reflexão, tendo um fiz convite com o meu Francisco. O facto é que já fazemos coisas juntos há muito tempo, e mais do que um convite foi um desafio, e, portanto, é um trabalho de complicidade, e, consequentemente, um fruto é este que temos aqui. A basta a palavra ao Sr. Diretor do Centro de Estudos Sociais, o professor Tiago Santos Pereira, Obrigado, Carlos. Começo por complementares todos e todas presentes. É com imenso gosto que juntando-vos aqui ao 6.20, em especial, vos acolhemos aqui em Coimbra, e, como o Carlos já referiu, espero que desfrutem também da cidade, desta experiência, da oportunidade também de interação, obviamente, desta comunidade que se tem a criar ao longo destes últimos anos, e destes vários colóquios, mas também com outros contactos aqui a nível de Coimbra com a equipa do SES, com a equipa do 6.20, e com outras oportunidades de colaboração. E, complementando também, aqui a professora Denise Aparecida Correia, aqui na presidência da Sociedade de Pesquisa Política e da Universidade Humana, e também se felicitando pelo conjunto de colóquios já dinamizados, já organizados, e pela característica internacional aqui desta, das atividades que estamos a desenvolver, e, nomeadamente, por esta comunidade também, entre a África, a Europa, e a América Latina, que se continua, certamente, a consolidar ao longo, ao longo destes anos. E cumprimentar também, aqui o colega, o Dr. João Macedo Teixeira, do 6.20, e é bom ter, por vezes, até estas oportunidades, que nos aparecem externamente, ajudam-nos também, internamente, aqui, em Coimbra, com a solidariedade de laços, que já existem, como, aliás, o Carlos, aqui com o Filipe Pinheiro, já tem vindo a desenvolver, a desenvolver este trabalho. E também me felicito pelo tema mais concreto encontrado para o Colóquio este ano, com corpo antirracismos e pós-colonialismos, que é, sem dúvida, um tema de particular importância, e também fico contente em poder também ouvir e ter aqui a colega do César, a professora Silvia Maezo, de seguida. De facto, este tema tem vindo já há muito a ser, de alguma forma, a estar também presente em várias investigações realizadas no César. A professora Silvia Maezo, aliás, tem tido um conjunto de projetos e está agora numa fase de terminar um projeto do Pino Sérgio Cánsio, precisamente sobre as políticas do antirracismo, mas genericamente também são temas que têm vindo a estar presentes em vários bairros de investigação do Sérgio. E eu vou só que recapitular as cinco linhas de trabalho em que estamos organizados. Linha 1, que é capitalismo semi-periférico, crises e alternativas. Uma segunda linha é sobre democracia, justiça e direitos humanos, precisamente que a Silvia Maezo faz também parte da sua coordenação. Uma linha sobre a Europa e o sul global, patrimónios e diálogos, eu vi as... todo um conjunto... uma ênfase de trabalho sobre as relações do norte-sul têm sido muito relevantes no trabalho do César. Riscos, ecologias e saúde, onde eu ensino o meu trabalho, mas que tem sido, particularmente, sobre as questões da ciência e tecnologia, das ciências e das tecnologias, estudos sociais sobre ciências e tecnologias. Eu também falo aqui a referência às materialidades, quer dizer, de facto, esta interação entre o humano e o tecnológico e a dimensão social são particularmente relevantes a várias áreas, mas certamente também na dimensão da nutricidade humana, basta ver o modo como a inovação também, a nível tecnológico, tem vindo a alterar, por vezes, alguns expostos, ou muitos das condições em que muito do desporto é realizado, mas também esta articulação, precisamente com as questões da saúde, e, normalmente, neste trabalho é muito o trabalho que também desenvolvemos, tem muito a ver, por exemplo, com as questões das vulnerabilidades. E, aliás, as questões da saúde mental são importantes, e, por exemplo, também são importantes na academia, e são cada vez mais centrais e mais segmentadas. Por exemplo, muito o trabalho que tem feito recentemente sobre questões das carreiras académicas, e muito articulado, com uma crescente precariedade a nível internacional, em Portugal, isso é claramente patente, mas também tem sido muito constante, a nível internacional, uma crescente precariedade nas construções das carreiras académicas. E, obviamente, associada à precariedade, vem também questões relacionadas com a própria saúde mental em torno de todos nós, que trabalhamos na academia, muito com uma grande pressão, em termos de trabalho, e que, obviamente, tem um conjunto de vulnerabilidades associadas. Eu, pela minha parte, um elemento importante aqui nestas notas pessoais que encontro, que encontro, também para a minha saúde mental, também é muito desporto, já tenho trocado impressões aqui com o Fábio, que conheço sobre o nosso gosto pela corrida, mas, obviamente, que cada um tem a sua maneira de lidar com esta questão. Não queria deixar aqui de notar essas questões também aqui neste contexto. E vou seguir a quinta linha que tem a ver com as culturas urbanas, sociabilidades e participação. Eu, desde logo, também queria deixar aqui uma outra nota, uma outra nota aqui relevante. Obviamente, a questão dos corpos aqui é muito associada à questão da racialização e dos poderes institucionalizados, associados a períodos de colonialismo, que, obviamente, também acabam de alguma forma aqui também reconstruir os corpos, nomeadamente no âmbito do desporto, não apenas como sujeitos, mas também como objetos. E, neste contexto, também temos visto várias, obviamente, há aqui esta questão da racialização, mas também uma outra dimensão que também aparecem em relações de poder também neste âmbito, por exemplo, as questões dos géneros, que temos tido ainda este verão, em todas as questões que se seguiram ao Campeonato Mundial de Futebol Feminino, com o chamado caso Rubiales, obviamente, são atentos, são um exemplo muito gritante de situações de relações de poder existente, que podem ter várias formas consoante o sujeito que estamos aqui a considerar. As questões de assédio acontecem no desporto, também acontecem na academia. E também não queria aqui deixar de referir que nós próprios no SES temos tido também, ao longo dos últimos meses, também, estava alguma forma no centro de um conjunto de acusações relacionadas com práticas, com acusações associadas a eventuais práticas de assédio, de diferentes formas, e que temos que todos reconhecer que é uma questão importante em diversos níveis da sociedade. Da nossa parte, queremos encarar isso de uma forma muito humilde e sincera, e o que o fizemos foi criarmos uma comissão independente para analisar este caso, que tinha estado no centro das notícias, mas também outros casos, porque há muitos outros casos que, por vezes, são muito menos visíveis e que também estão presentes. E, neste momento, essa comissão independente está... Houve uma... uma abertura de um convite a denúncias, a queixas, a participações, simplesmente, e essa comissão está a trabalhar sobre esses casos eventualmente desabotados, não tenho informações concretas, e esperamos, enquanto diretor do SES, que receber esse abortório até ao final do ano e depois teremos que tomar um tipo de iniciativas correspondentes, mas também, para além disso, temos, de facto, todas as instituições o têm que fazer, porque há, de facto, um novo modo de olhar sobre estas questões e vamos também encetar um processo de revisão em termos de institucional, nós temos um código de conduta, obviamente, mas provavelmente precisa de uma revisão e também em contextos onde as pessoas também estão em deslocação, em mobilidade, etc. Ainda há pouco tempo estive no Congresso da Sociedade Internacional de Estudos Sociais sobre a Ciência nos Estados Unidos e que a própria sociedade, por além de ter há pouco tempo também criava um código de ética e um novo código de conduta, também criou mecanismos internos para em situações, por exemplo, de conferências, onde estão muitas pessoas concentradas durante um espaço de tempo com menor conhecimento pessoal e também de criar um ambiente que possa criar condições também de abertura para eventuais situações de desconforto, de más práticas éticas que possam ser denunciadas e acho que há uma coisa que nós também no SES e em outras instituições e nas diferentes sociedades vamos ter também que repensar todos esses processos e é isso que neste momento estamos a fazer, que neste momento estamos a fazer. e não queria também deixar aqui do referir porque de alguma forma também sabemos que também é relevante a muitos debates que podem estar de alguma forma também aqui em preparação, em investigação e também no âmbito da investigação que fazem nestas matérias. De qualquer modo, a palavra principal que eu queria deixar era verdadeiramente de votos de boas-vindas e de votos de bom trabalho e de boa discussão que daqui também resulte não só a interação de diálogo crítico que procuramos quando vamos a conferências mas também a perspectiva de colaborações futuras e de outros projetos futuros colaborativos que consolidem também esta rede aqui internacional que tem vindo a desenvolver e que certamente continuará. Eu perguntava há pouco se já tinham um destino próximo creio que ainda não estará definido mas certamente acontecerá. Esperemos que não haja um interregno como tivemos agora aqui na pandemia mas esperemos que se voltem a encontrar também daqui a dois anos no novo clube e isso pode ser agradecido. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.